Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal do Observador do Tempo, quem fala é Marcos Boldrini. Nessa manhã, dia 9 de dezembro, agora são 11 e 10 da manhã. Vocês podem ver aqui o chão molhado, até um pouco de água também no vidro aqui do carro. Nós tivemos um chuvisqueiro agora há pouco, em função de umidade do oceano. Tem algumas nuvens em Porto Alegre, umas nuvens um pouco mais cinzas, um pouco mais carregadas, mas é umidade mais elevada apenas, nuvem de joelha forte. E a temperatura no bairro Chacra das Pedras agora é de 21 graus e 4 décimos, bastante agradável, portanto, no dia de hoje. E a mínima ficou em apenas 17,6, uma mínima um pouco baixa, mas muito boa, está agradável. Vocês podem ver como agora o tempo está mais aberto no lado nordeste da cidade. Para o sul está bem fechado o tempo. Visto um pouco para o lado sul, aqui o tempo estava um pouco mais nublado, agora abrindo. E o sol está de volta. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e até a próxima.